Esse é a metralha dos becos, só o mandelão original Ai, 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 que isso, já não sei o que eu faço Tô com o peru, tô com o peru, tô com o peru desgovernado Tô com o peru, tô com o peru desgovernado Tô com o peru, tô com o peru desgovernado Ai, 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 que isso, já não sei o que eu faço Tô com o peru, tô com o peru, tô com o peru desgovernado Tô com o peru, tô com o peru desgovernado Tô com o peru desgovernado Tô com o peru, tô com o peru desgovernado Tô com o peru, tô com o peru desgovernado Tô com o peru desgovernado